O dia 10 de maio na história, veja e ouça os fatos de curiosidades do dia. Dia Mundial do Lupus, dia do Guia de Turismo, aniversário de 140 anos de emancipação do município de Lagoa Vermelha no Rio Grande do Sul. Em 1899, nasceu Fred Astaire, bailarino, coreógrafo, cantor e ator de grandes musicais de Hollywood. 1960 Nasceu o cantor irlandês Bono Vox, vocalista da banda U2. 1975 A Sony apresentou no Japão a Betamax, uma fita de videocassete menor do que a VHS. Em 2015, a empresa anunciou que inserria a comercialização. 1994 Nelson Mandela tomou posse como presidente da África do Sul. É o primeiro negro da história a assumir o cargo no país. Mandela foi exaltado por mais de 40 mil pessoas em frente à sede da presidência do país em Pretória. 1999 A Rede Manchete encerrou oficialmente as suas transmissões. O espaço foi ocupado pela Rede TV. A Manchete produziu grandes novelas como Pantanal, Ana Raiz e Zé Trovão e Chica da Silva, além do programa infantil Clube da Criança. 2015 Morreu aos 60 anos, o ex-ministro e ex-deputado federal gaúcho Mendes Ribeiro Filho. 2018 Morreu aos 86 anos, o ex-presidente do Grêmio, Fábio Coffi. Com a pesquisa, Volte em França.